E continuamos falando sobre economia regional. Na quinta edição da Expo Acre Juruá fica a constatação de que as feiras de fato estimulam os pequenos empreendimentos. Vamos conferir com os correspondentes em Cruzeiro do Sul, Paulo Avelino e Luciana Teixeira. Desde a sua primeira edição, a Expo Acre atrai um recorde de público a cada ano. Esse ano, com cerca de 300 expositores setorizados dentro dos mil metros de espaço na Avenida Mancio Lima, a visitação dos estandes ficou mais fácil. Participando pela primeira vez, a exposição da Universidade da Floresta foi uma das mais visitadas. A gente já reparou e já ouvimos aqui mesmo no evento que está sendo o estande mais procurado dentro da Expo Juruá. Essa também foi a primeira vez que os irmãos de Ucayali no Peru enriqueceram a Expo Acre Juruá com sua cultura e também com a exposição de produtos. Esperamos que em um futuro cercano podamos colocar mais produtos peruanos aqui no Cruzeiro do Sul e vocês também no Peru com seus produtos como é a carne e outros mais que produzem aqui na zona. Na feira, já foi possível perceber o resultado dessa integração fronteiriça comercial entre as regiões. Se comer banho quando a gente pega o verão e agora não, agora vai ser muito melhor para a gente. Seria muito mais barato. O que mais vai ganhar com essa integração vai ser a população com o preço da verdura no inverno, porque a verdura vai ficar mais barata do que só o frete. A Expo Acre Juruá também é cenário expressivo da criatividade e da garra do povo acreano, que se destaca tanto no setor industrial como no artesanato. A oportunidade de mostrar o trabalho dos alunos. O Cianon esse ano também inovou com um material que nós montamos um kit de pano de prata, onde nós trazemos a fotografia dos pontos turísticos de nossa cidade. O rodeio, como todos os anos, é uma das principais atividades da Expo Acre, que conta com a participação maciça da população. A expressiva participação do público também é sempre garantida no casamento coletivo, que faz parte do projeto Cidadão. Quase 300 casais chegaram diante do altar para dizer sim a seu cônjuge. Dentre eles, o casal Manuel da Silva e Raimunda Moura, que depois de 55 anos de convivência, resolveram oficializar o casamento. Tinha vontade, mas nunca tinha oportunidade, né? E agora achei essa oportunidade, então, antes de nós terminar, viemos casar. É uma forma de encerrar a Expo Acre de Uruá, trazendo o que é de mais importante para a vida das pessoas, que é essa oportunidade de tornar oficial as suas uniões. A presença da Secretaria Municipal de Saúde, com distribuição de preservativos, panfletos informativos, principalmente sobre a influenza A, também marcou a Expo Acre. No município, hoje, nós temos dois casos positivos. Em função disso, nós estamos com uma equipe volante, né? Dentro da Expo Acre, entregando matéria educativa, respondendo os questionamentos da população. Ainda como parte da programação da feira e celebrando a vinda da comitiva peruana a Cruzeiro do Sul, aconteceu o emocionante jogo entre o Nauas e o desportivo tecnológico no estádio O Cruzeirão. O resultado dessa integração esportiva, mais uma vez, foi de um a um. O último dia da Expo Acre, Juruá, começou com a tradicional cabalgada pela Avenida Coronel Mancio Lima e principais ruas da cidade, até o Rancho Laço de Ouro, onde a programação foi finalizada. Além dessa cabalgada aqui, a gente vai cortando a cidade aí, com música, com festa, a população vai prestigiando, com aplausos até. À noite, o governador Binho Marques garantiu sua presença na feira. Entre a visita de um stand e outro, algumas paradas para receber o carinho da população. A Expo Acre do Juruá, ela reflete a economia, a vida, a animação do povo a cada ano. Então, ela é um termômetro. E o que eu percebo, o que eu pude medir nessa exposição, é que nós temos uma nova economia nascendo. O sucesso da maior festa da regional do Juruá, com participação expressiva do público acriano e visitantes, até mesmo de outros estados, reflete a necessidade de um novo espaço para a realização da Expo Acre do Juruá. No ano que vem, a Expo do Juruá vai estar em um ambiente muito adequado para que as pessoas possam ter um espaço maior, com maior exposição e para sentir ainda mais orgulho dessa região. A Expo Acre do Juruá